Oi gente, sou eu aqui de novo mas agora eu vou mostrar um dos pontos turísticos de aqui de Montreal eu estou visitando hoje o Beaver Lake e o Mont Royal, que é um mirante estou super cansada porque olha o tanto que a gente já está subindo para chegar tem, você pode vir de carro mas a gente preferiu caminhar até lá aqui é uma parte das trilhas, olha vai lá em cima é muito, muito legal se vocês puderem vir caminhando porque é tipo, mágico mesmo você acha um vídeo de seu amor? você está cansado? sim você acha que você quer que você cae? sim eu vou pensar em que você vai ver eu fui ver outras escadas aqui já eu vou fazer algumas escadas de aqui eu vou ver que você passa eu vou perguntar algo mal ela não tem dúvida eu vou perguntar Você está entendendo? Você vai parar de ver? Ah, eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Definitivamente, essa é uma das vistas mais bonitas do Montreal. Então, estamos no caminho do Beaver Lake, que é bem perto do Monroe, e é tipo 5 minutos andando. E aí, a gente parou aqui agora pra dar uma descansadinha. Encontramos esses banquinhos aqui, no meio da passagem, e damos uma prada aqui pra dar uma descansadinha. E esse daqui é o Beaver Lake. Os canadenses gostam muito de vir aqui no final de semana pra fazer um barbecue, e aproveitar o final de semana de sol. Uma coisa interessante é que, geralmente, nos lagos, a gente tem algumas casas, assim, grandes. Isso aqui serve pra poder patinar no gelo, porque no inverno o lago congela. Então, aqui eles sentam e põem o patinço pra poder dar uma patinada no lago, né, que congela. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Então, meu vídeo termina hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham visto as coisas lindas que Montreal tem para oferecer Uma das coisas lindas Se vocês gostaram, por favor, dê like aqui Compartilhem e falem para os amigos também Obrigada, gente! Até a próxima!